Vamos primeiro nós dois, depois só tu, tá? Tá. Nós dois. Cidadania Vem ajudar aqui a ecologia É importante a preservação E também a educação Levantar E vem cuidar do meio ambiente Deixar o mundo um pouco mais decente Deixar nosso planeta mais contente A cidadania é legal Cheia de arte, diversão Meio ambiente A sua parte é ajudar A cidadania é legal Cheia de arte, diversão Meio ambiente Gente, a sua parte é ajudar Agora só você, tá amigão? Tá. Cidadania Deixar o mundo um pouco mais decente Deixar o mundo um pouco mais decente Deixar nosso planeta mais contente Deixar o mundo um pouco mais decente 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 Obrigado.